Começou o Censo Escolar da Educação Básica 2016. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, vai coletar as informações sobre as escolas, alunos, professores e turmas. O Censo Escolar é realizado todos os anos. Os dados são usados para criar políticas de educação e distribuição de recursos aos estados e municípios. Os responsáveis pelas escolas devem responder à pesquisa até o dia 29 de julho.